Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Endaranara, trazendo para vocês aqui uma novidade, sumeiro. Esse game estava na Play Store ontem, entrou ontem na Play Store, tá bom? É o Astracraft. Ele entrou ontem na Play Store, nós já baixamos ele e vamos começar a jogar. E o mais interessante, olha de onde é o servidor. Eles fizeram o servidor da América do Sul, para cá, para nós latinos. Olha ali, está a 12 o ping dele só. Muito top! É os outros como estão lá nas alturas. Então, só pelo jogo ter feito um servidor para a América do Sul, já tem o meu respeito, beleza? Então, vamos lá ver esse game. Eu joguei pouquinho ontem. Opa, isso aqui não tinha ontem não, hein? Já que está mostrando isso aqui agora, eu gostaria de pedir para vocês, antes de a gente começar aqui o game mesmo, deixarem aí seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E essa é a nossa notificação para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos ver isso aqui, o que é? Festa, moda, não sei o que ali... É, tem algumas coisas aqui sim, olha. Bate-bola, pasta do cavaleiro, campo de batalha, do escavador... Esses mapas aqui de baixo, pelo jeito, são salas criadas por outras pessoas, porque aqui está marcado aqui, é Brasil, olha. É uma sala que foi criada por alguém. Então, ou seja, o game permite fazer salas particulares. Eu entrei nessa sala aqui, mundo de la... mundo de la sa, acho que é ela que criou. Estou aqui dentro da sala, ela é a host da sala. Se tivesse mais gente, a gente poderia jogar, eu acho aqui. Mas como nada é bem de graça, né? Parece que para criar salas você gasta. Olha lá. Você agora é o host da sala. Continuar usando as mesmas configurações de salas avançadas? Usar configurações avançadas para a pessoa que usa o jogo consome um determinado número de cartões de sala superior. Eu não quero gastar o que eu tenho. Quantos que eu tenho aqui? Eu tenho 10, ó. Eu gastaria 1. Eu tenho 10 cartões, mas eu vou usar isso aqui quando eu puder usar com meus inscritos, né? Quando a gente for montar uma sala particular aí, a gente monta. Gente, é assim, o game é novidade. Saiu agora, fresquinho, fresquinho. Então, estou aprendendo a jogar tudo aqui, tá? Eu não vi beta, não vi alpha, não vi nada desse game. Se teve, eu não vi, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui são os nossos Mac, né? Os nossos robôs. Esses aqui já são pré-criados pelo jogo. Esse também foi criado pelo jogo. Mas dá para copiar e fazer um igualzinho. Tá bom? Isso aqui é a criação multijogador. Essa foi eu que criei já. Tem alguns projetos que já são, tipo... Você pode copiar de outros players. Esse aqui eu também fiz. Gostei muito de fazer isso aqui. Tá? No modo trovoado ele tá. Gostei muito. Tá cheio de armas isso aqui. Parece que armas principais você pode colocar só três. Esse aqui eu não sei o que que é. Então, esse aqui também é do próprio game. Não foi eu que criei. Vamos lá ver se a gente consegue jogar aqui um verso. Vamos jogar aqui esse Arena Infinita. Beleza. Eu quero mostrar para vocês aqui a orgânica do jogo, né? Vamos lá, então. Aí eu posso jogar com a minha suposta aranha, né? Falta colocar mais duas patinhas nela ali. Para virar um aracnídeo. Então, bora lá. Já entrei aqui. Tem que colocar mobilizar para você começar a partida, tá bom? E você pode modificar durante o jogo. Mas eles podem te matar. Eita, já comecei apanhando aqui, levando... Tiro aqui de uns a costinha. Vou passar por trás e vou meter bala nele. Bala nele. Uma dica é você acertar fora do escudo. Ó, perna, perna. E o inimigo só vai morrer quando eu matar o núcleo dele. O núcleo dele, no caso, se for o meu modelo do meu, ele parece uma aranhinha. Tá ali embaixo, amarelinho. Vamos ver se eu matei ele. Eu acho que eu ainda não matei, porque não apareceu... Ah, apareceu sim. O killzinho para mim já apareceu ali, ó. Tá um. Então, destruí tudo junto. Mas vai ter uns aqui que eu vou tentar destruir mais devagar. Vocês vão ver o núcleo dele. Eles tentam... Dá para até fugir, gente. Porque se você conseguir fugir com o seu núcleo por 45 segundos, você pode retornar para a partida. Você coloca reparar. Vamos lá. Olha lá, já basicamente mobilizei aquilo ali. Mas ele ainda... Ele pode atirar em mim ainda. Olha lá, tentou atirar. Ah, vamos ali. O núcleo é aquela parte amarelinha. Ali, ali, olha lá ele. Tá vendo? Parece um totózinho de aranha. Agora vamos matar ele. Matei, olha lá. Kill vem para mim. Duas kills. Então, tá jogando aqui... Suindara, a Silva... 20... 21... 21... E o Prometeus. Prometeus tem que cumprir, cara. Vamos lá. Olha, eu já posso reparar, mas depois de um segundo. Olha lá, reparar. Vamos reparar. Reparei. Eita, o cara soltou umas bolas aqui que pegam fogo. A briga está naquele cantinho ali. Parece que tem mais players aqui, sim. Olha, contando ali tem um, dois, três, quatro comigo. Aqueles dois ali parece que estão jogando aí junto, mano. Olha lá. Não está um atirando no outro. Estavam todos atirando nesse pequenininho que está aqui no canto. Que eu vou tentar finalizar. Opa. Pensou jogar isso aqui entre inscritos, cara. Fazer uma salinha personalizada para jogar um contra o outro. Brincar. Seria muito top, mano. Parece que quando o núcleo está grudado com pernas, ele consegue andar com os objetos ainda. Vamos ver aqui. Esse aqui mesmo, olha lá. Está sobrando partes, está vendo? Ele está tentando fugir, olha lá. Eita, quase que eu fui também, olha lá. Fiquei só com duas patinhas. Olha o de baixo ali, só está com uma pata. Do lado direito. Ele fez aqui para trás. Vamos modificar. Não, vamos... Aí, já arrumamos o nosso nec. Vamos ali, olha lá. Aqui ali só tem uma patinha. Está muito estranhinha. Eita, nós. O outro ainda está tentando ressuscitar. Ressuscita-me, pai. O de baixo não me dá perigo. Eu vou matar esse aqui. Olha lá. Vamos. O meu canhão não pode atirar tão perto. Agora sim. Mais um tirinho e eu abato ele. Matei. Olha lá, o dele. Morreu também. Tenho cinco kills aqui já. Bora procurar mais vítimas. Eu estou gostando muito do jogo. Gostei. O gráfico está bonito. Tem uma boa proposta. Opa. Inimigo. Eita, já tirei um escudo e uma pata. Ele está atirando em mim. Ele está metendo bala. Eu só posso reparar. Olha lá, reparei agora. Eu só posso reparar no tempo que ele permite de reparo, gente. Estou com seis kills. Olha, ali está marcando ali do lado esquerdo, vocês podem ver, modificando. O Prometheus está modificando atualmente. E o outro chama Q, G, sei lá. Está se modificando também. Então, quando eles estão se modificando, eles ficam parados. Esse é o problema de modificar durante o jogo. Você tem que ficar parado. Quando você fica parado, você vira panqueca. Matei. Vamos ver se tem mais algum parado aqui. Tentando modificar. Esse estava até andando. Não estava parado, não. Geralmente, quando o cara está parado, ele vai tentar se esconder em um lugarzinho que eu não acho ele fácil. Vamos ver. Cadê esse cara? Se você for ver aqui no meu que eu montei, eu coloquei ele com um, dois, três, quatro. Ele está com cinco escudos, meu. Ele tem cinco escudos de proteção, está com seis pernas, ele está com três furadeiras. Pode ver que está uma rodando atrás, duas na frente. Ele está com um canhão de... um canhão, é um torpedeiro. E está com uma metralhadora de laser. Raio, né? Opa, lá. Achei. Parado, ó. Está vendo? Ele não tentou fugir. Por quê? Ele está tentando se modificar. Ó. Morreu facilmente. Está vendo que ele não está tentando fugir? Morreu. Só que se ele estivesse, que nem eu aqui, não tentando se modificar, ele estaria no combate. Estou com oito kills já, hein? Vamos lá. Quem quiser pedir adicionamento também no game aí, gente, ó. Meu nick nesse game é Suingara YouTube. Vou tentar trazer mais vídeos dele para vocês. E quem sabe até trazer aí umas lives. Só uma ali, ó. Parado também, gente, ó. Parado. Tomou. Tomou. E vai tomar um high agora. Raio da justiça. Tem mais algum aí? Nove kills, gente. É, mas nem tudo é tão fácil assim, não. Pode ser que eles se modifiquem de um jeito ali. Ali outro. Nossa, já tirei logo um escudão dele. Vai acabar uma hora esse high dele. Por isso que é bom a gente tentar desviar. Aí, tirei logo tudo. Só que ele deu uma miadinha também, né? Eita, nós. Agora eu morri. Morri para quem? Ah, para o Prometheus, que eu matei tantas vezes ali. Primeira kill dele, gente. Olha lá. Prometheus, um. Primeira kill. Morri para ele. Mas ele se modificou totalmente também. Vamos ver aqui se ele vai matar mais alguém. Para ver se é aquilo mesmo. Primeira kill dele. Vamos ver. Se ele matar isso aqui, vai aparecer. Não sei, né? Quem sabe? Eita, nós. Então, vamos ver se a gente sai aqui ou não. Vou modificar, mano. Eu vou colocar aquele... Aquilo que está lançando o míssil para cima. Eu vou colocar bem no meio aqui. Vamos ver se não vai ficar. Se eu não vou ter um veículo top da balada aqui. Para tinhar, não. Ô, meu Deus. Qualquer coisa que você clica aqui e erra, já era. Mas tem que pôr de novo. Ah, coloquei de novo. Vou pôr ele bem no meio. Mas como eu tenho muita coisa nesse projeto, eu vou ter que tirar alguma coisa aqui. Eu vou tirar o quê? As furadeiras. Porque até um veículo chegar tão próximo de mim assim, cara, eu meto raio nele. Então, vamos ver aqui. Não tem mais nada que eu possa colocar. Eu vou tirar essas furadeiras mesmo. Ah lá, já liberou alguma coisa ali. Então, se eu tirar as furadeiras, pode ser que libere para mim o que eu quero. Só que tem que tirar com cuidado para a gente não tirar outras coisas aqui. Vamos ver. Tirei. E aí, já abriu mais alguma coisa? Eu acho que abriu. Vamos ver aqui. Abriu. Olha lá, abriu. Então, cadê? Mas não abriu o que eu quero ainda. O que eu quero está parado ali. Falta tirar uma furadeira ou não? Cadê? Ah, essa traseira aqui. Vamos tirar a furadeira. Abriu ali. Vamos colocar ele bem no meio. Aí. Ah, posição correta. Eu acho que é isso aqui. A arma que o cara estava atirando para o alto. Depois eu vou saber se não for. E ela está no local correto, mano. Por quê? Ela não vai atrapalhar o canhão. O torpedeiro. E não vai atrapalhar o raio. Porque ela atira para cima. Eita, não. Eu mexi na patinha. Ah, mas até que foi uma mexida boa, mano. Vai ficar mais robusta se eu colocar a pata mais para baixo. Deixa eu ver. Ah, o projeto tem saliência, gente. Parece ser um bom projeto aqui, hein. Será? Eu vou deixar assim mesmo, hein. Eu acho que vai ficar legal. A gente vai modificando, né, gente. Uma hora a gente acha o... O naipe ideal aqui. Ai, meu Deus. Tirei um cubo sem querer ali. Bem no meio, mano. Meu Deus. Suindara é panguão. Vamos pôr. Divorta esse cubo aqui. Coloquei um. Falta colocar um. Tirei dois logo. Ai, coloquei. E quase que eu tirei agora. O aparelho que joga o míssil para cima. Ai, está mexi de novo. Está difícil, hein. Tira você. Cadê? Vamos pôr você no seu lugar. Aí. Agora. Vamos ver se a gente consegue. Colocar. Aí. Tampou legal. Beleza. É. O escudo está legal ali, hein. Se eu pudesse, eu projetava mais para fora ali. Para ficar longe da... Eita. O que eu fiz, gente? Virei a arma. Vamos virar. Ai. Posição correta. É. Tem hora que complica a vida aqui, hein. Ai. Estou tentando colocar o escudo na mesma posição do outro. Mas eu esqueci de uma coisa, mano. Ai. Que burrice. As patas, mano. Eu troquei as patas de um lado, mas não troquei a do outro, gente. Olha lá. As patas estão levantadas. Vamos arrumar essas patas aqui. Beleza. Vamos colocar aqui, mais para baixo. Aí. A Raquenia está na posição correta. Mais essa. E mais essa. E parece que dá para a gente colocar também uns turbo atrás dele. Uns propulsores que eu ainda não coloquei. Ali, ó. Dois propulsores ali em cima, perto da pata. Aí ele ali, ó. Que fechou agora. Eu podia ter colocado por menos um, né. Mas não vou pôr, não. Vamos deixar só nos escudão. Tá aqui. Então eu tomo com cinco escudos. Em volta da arma. E lá embaixo está o nosso núcleo. Tá vendo? Amarelinho. O núcleo está bem ali. Na frente eu coloquei só um escudo. É bom proteger também a retaguarda, né, gente. Aí. Ficou robustão, hein. Bora então jogar mais um pouquinho com ele. Só para ver a reação, né. Não garanto que eu nessa. Mas vamos ver se a gente consegue dar um lucro aqui, tá. Porque como eu acabei de modificar ele. Vamos lá. Só está mais alto, né. E agora tem o canhão para cima aqui. Deixa eu ver se eu tenho a chance de usar alguma hora aqui. Eita, que cor, mano. Tira o que cor. Como pode? Do cara no que... Ele usou o canhão para cima ali. Nossa, tirei uns cubinhos dele aqui, gente. Não estou ali onde você está tirando, seu mané. Opa, tiro nele. Tiro nele também. Aconteceu? Por que eu não estou atirando? Morreu. Pelo menos... Garantiu uma kill. Mas o Prometeus é o mesmo cara. Está aqui, gente. Ele está aqui em... Quantas kills? Doze? Deixa eu ver aqui. Doze kill, Prometeus, tá, gente. O cara está aqui bagaçando. Eita, nós. Olha só que eu vou morrer. Eita, colocaram a marcação em mim. Deixa eu ver quem me matou. Quem vai matar o meu bichinho? Prometeus, mano. Prometeus cumpriu, hein. Matou o meu bichinho. Mas aqui, gente, era só teste mesmo. O que eu quero mostrar para vocês também, que eu achei interessante. É algo que eu achei aqui, nessa parte. Você vai ali em cima, ó. Você vai ali em... Personalizar grupo. E dá para você criar grupos. E nós vamos criar nesse mapa aqui. Vamos ver aqui... Os mapas que tem. Achei interessante esse aqui. Ruína. Tem o Zona Deserta. Cidade Delike. Que lá, como é que é? Mas nós vamos fazer nesse aqui mesmo. Cidade Delike, né? Vamos fazer nesse. Olha que da hora, gente. Não sei o que é isso aqui que a gente entrou agora. Eu sei que é um grupo. Dá para entrar pessoas para ficar aqui. Está vendo que lá em cima está marcando um de um? Eu estou ali. Só eu. Mas dá para entrar mais players aqui. Não sei se é um mapa para jogo. Porque parece que dá para modificar algumas coisas nesse mapa. Dá para acrescentar. E é um mapa grande. Já pensou se é um mapa para a gente poder jogar sala fechada? Seria muito interessante. Como o game é novo. E eu também não sei quase nada do game. Pode ser sim que mais para frente isso aqui que a gente acha e descubra aqui. Isso aqui pode ser um mapa para jogo mesmo. E se for, nossa, o jogo já tem uma interna gratidão aqui. O que é esse buraco aqui, meu Deus? Por que a gente cheiria e tem que olhar no buraco? Caiu no buraco. Acabou o mundo. Vamos reparecer. Reaparecer. Reparecemos. Olha, vocês viram aqui que dá para mudar lá. Todo circuito, item, decorar. Dá para colocar essas coisas. Circuito ali tem também. Será que a gente consegue fazer um circuito para jogo? Vocês podem ver que dá para modificar até o veículo, gente. Então isso é muito interessante. Eu quero aprender muito com esse jogo e espero que vocês aprendam comigo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal e acione a comunicação para não perder nenhum vídeo. Beleza? Logo mais, vamos tentar trazer mais coisas desse game para vocês. Gostei muito dele. Espero que vocês tenham gostado também. Beleza? Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau.